Eleus 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 Dança que passa Dança que passa Quando a gente quer pão, muita massa a gente amassa, dança que passa, dança que passa, quando a gente quer pão, muita massa a gente amassa, queiramos pessoas boas e afastamos as más, obrigado senhor, senhora, por quanto nos dás, nessa casa iluminada, tem luz mais doce que mel, onde há tudo que respira embaixo do céu, dança que passa, dança que passa, quando a gente quer pão, muita massa a gente amassa, dança que passa, dança que passa, quando a gente quer pão, muita gente a gente amassa, dança que passa, dança que passa, muita gente quer pão, muita massa a gente amassa luz é 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 luz Ê Luz, Ê Luz.